Sete ocorrências a cada hora. Essa é a média de casos de violência contra a mulher aqui no estado do Rio de Janeiro. E o mês de agosto é dedicado ao combate e proteção aos direitos da mulher. Nicole Tinh. Agosto é o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher e por isso hoje a gente recebe aqui no estúdio a juíza Luciana Fiala, que também é membro da Coordenadoria Estadual da Mulher. Boa noite, doutora. Boa noite. E eu já começo perguntando sobre o aumento da violência contra a mulher, porque no primeiro semestre desse ano a gente teve um aumento de quase 20% nos casos de feminicídio. A que a senhora atribui esse aumento, doutora? Sim, pois é. A gente teve esse aumento desses 20%. A violência doméstica, infelizmente, ela vai numa escalada. A verdade é que a violência contra a mulher, ela sempre existiu. Existiu em graus que nós desconhecíamos e a partir do momento em que as mulheres tomam ciência acerca de seus direitos, acerca da lei Maria da Penha, da possibilidade de conseguir medidas protetivas, esses casos eles passam a vir à tona com maior divulgação. O fato é que o feminicídio, ele representa inclusive uma epidemia. Quanto mais feminicídios a gente verifica, maior é a chance deles voltarem a ocorrer. E também temos a nossa sociedade mais desperta e mais consciente acerca desse problema. A mídia divulgando em massa, o que é muito bom, é tanto a divulgação da lei Maria da Penha, quanto a divulgação desses crimes, para que a sociedade tome conhecimento de que esse problema é um problema gravíssimo e que exige uma reação por parte, não só de todos os órgãos envolvidos na prevenção, na punição e na erradicação da violência doméstica, como de toda a sociedade. E nós podemos dizer que a violência doméstica, ela não é uniforme, ou seja, ela não atinge só um tipo de família. Eu tenho lá famílias de classe econômica e nível intelectual excelente, que moram bem, moram na zona sul do Rio, como também temos os casos de comunidade em que, obviamente, as mulheres são mais vulnerabilizadas. Vulnerabilizadas por terem uma pobre rede de apoio, muitas vezes por estarem isoladas. Mas o padrão, o que eu posso dizer em relação ao padrão da ocorrência da violência doméstica? É o relacionamento abusivo. É aquele relacionamento em que há um excesso de controle, um ciúme exacerbado. É quando o homem se sente proprietário da mulher e capaz de controlar com quem ela fala, aonde ela vai, para quem ela manda mensagem. Então a gente observa esse comportamento controlador, uma vontade de isolar a mulher dos amigos, da família. Então esse padrão, ele se repete. E a mulher, ela fica imersa no chamado ciclo da violência, que é uma fase de tensão leve. Essa tensão, ela depois, ela passa a ser mais grave. Em seguida, vem um período de lua de mel, onde o agressor procura se redimir e dizer que nunca mais ele vai repetir. Acontece que ele repete. E aí ela se vê imersa nesse ciclo e tem, obviamente, dificuldades de se livrar desse relacionamento e até mesmo, muitas vezes, de perceber o risco que ela corre. E aí, claro, entram as medidas para que a gente combata esse tipo de violência. Nesse mês também completou 16 anos da Lei Maria da Penha. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre a importância dessa lei, o avanço que ela foi. Certo. Nós temos a terceira legislação mais avançada do mundo. Uma excelente lei que, a meu ver, ela não precisa de modificações. O que ela precisa são de políticas públicas efetivas que coloquem ela em prática. Previsões orçamentárias para aumento do número de juizados de violências domésticas no nosso país, com dimensão continental, inclusive com o aparelhamento de todos os órgãos, seja dos próprios juizados, com equipe técnica, psicólogas, assistentes sociais. Aqui no Rio a gente tem isso na capital de uma maneira bem funcional, podemos dizer assim. Mas também há necessidade de todos os demais órgãos, estados, municípios, toda a sociedade civil, inclusive, se mobilizar para que a gente combata a violência, para que a gente consiga atingir esse fim. Esse mês de agosto, o agosto lilás, é um mês destinado a vários eventos, a vários eventos voltados à conscientização da necessidade de a gente acabar com a questão da violência doméstica. Na medida em que a gente muda esse pensamento, a gente transforma a sociedade. A gente torna a nossa sociedade mais equânime, a gente vai deixar para os nossos descendentes uma sociedade mais justa. E o que eu percebo com muita alegria nas minhas audiências são terceiros, pessoas que não conhecem aquele casal e que resolvem interferir num caso de violência doméstica que está acontecendo numa via pública. São vizinhos que chamam a polícia e vão em juízo depor. Quer dizer, isso representa um avanço e uma mudança na nossa sociedade que vivia sob aquele tacanho paradigma de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Em briga de marido e mulher se mete a colher, se chama a polícia, porque assim você pode estar evitando um feminicídio. E doutora, a senhora também é membro da coordenadoria estadual da mulher. Eu queria que a senhora comentasse sobre os projetos, brevemente, os projetos que vocês têm em andamento sobre a violência contra a mulher. Nós temos diversos projetos, não só o acompanhamento da rede de apoio, que é uma imposição da Lei Maria da Penha, que o juiz acompanhe toda essa rede de apoio, abrigos, centros de referência, centros de integração para a recepção dessa mulher. Nós temos desde a Sala Lilás, que prevê um atendimento humanizado à mulher nas situações de perícia. As mulheres e meninas, por exemplo, vítimas de violência sexual, são atendidas por mulheres. Nós temos projetos voltados à profissionalização dessas mulheres, para que elas assim possam romper com aquela dependência econômica e ter um trabalho, ter maneiras de se manter sem necessitar daquele homem agressor. Nós temos também a questão de transporte. Tem muitas mulheres que são carentes, que não tem como se locomover ao IML, à delegacia. Nós temos esse cartão da mulher lançado pelo município, como também temos os programas do Estado e os programas com convênio, voltados para a sociedade civil. Nós temos a Patrulha Maria da Penha e a Ronda Maria da Penha. Nós temos todos os programas de capacitação, porque há necessidade de uma capacitação de todos os atores que trabalham com esse tema. Desde nós, juízes, até os próprios policiais, para evitar que essas mulheres sejam revitimizadas institucionalmente, em sede de delegacia, para que não seja dito a essas mulheres, volta para casa e faz as pazes, porque não é isso. Ela está ali depois de romper todas aquelas barreiras. Ela precisa registrar a ocorrência. Ela precisa de uma resposta satisfatória do Estado, de uma maneira geral. Então, nós temos que capacitar e estar sempre renovando a disposição desses profissionais em atuar nessa área. E todos esses projetos, nós temos o projeto Inspirar agora, que também trabalha com as presas do sistema prisional, através de leitura. Então, nós temos uma série de projetos que visam justamente o fortalecimento dessa rede em prol da mulher vítima de violência doméstica. Doutora Juíza Fiala, muito obrigada pela sua entrevista.